Opa, beleza? Aqui está eu e mais um X1 insano que eu tô ligado que vocês gostam. Como vocês sabem, quem me acompanha no Instagram está vendo a minha evolução jogando X1, tropa. O cara que era todo duro jogando, gelo em pé, tá ligado? Que eu sempre falei que se eu quiser focar pra jogar X1, eu foco, tropa. Então, ó, lembra do Irã que era aqui que eu fiz o vídeo InstaPlay vs Jogador de Campo? Então, aí ele é de novo. Só que se você olhar aquele vídeo e esse agora, você vai pensar que é outro cara que tá jogando pra mim. Mas não é, tropa, é eu. Evoluiu! Tá ligado, tropinha? Ó, ó. Gelo, coco, vem. Vai pra um lado, vai pro outro. Toma, capão. Tá ligado, minha tropa. Aí já deixa o likezão já, tropa. Só pelo capão já deixa o bike. E a gente tirou um X1 aqui, tá ligado? Daquele speak. E quem quiser se inscrever no canal dele é IrãX1, tá ligado? Vou deixar o link dele aí. Ele joga muito bem, tropa. Só que ele tem um celular ruim que trava, tá ligado? Só que ele, mano, ele joga... Joga melhor do que muitos caras que jogam de iPhone aí, tropa. E aí a gente tem o X1 aqui saudável, tá ligado? Eu acho que a voz dele vai tá saindo do fundo. Não sei, talvez sim, talvez não. Toma a capa, não. Errei. Mas eu acho que a voz dele vai tá saindo aí no fundo que eu deixei. Então, não sei se eu vou deixar a voz dele ou se eu vou montar. Mas, enfim. Foi o que deu pra fazer. Então, bora pra um lado, bora pro outro. Não pode dar morte, senão ele me dá capa, esse desgraçado. A gente faz aquela regrinha de dois peitos. Dá dois peitos, deixa eu ir lá. Aí, é isso, tropa. Espero muito que vocês gostem desses conteúdos. Tentei dar um capa, já errei três tiros, tropa. Normalmente eu erro dois. Eu quero ter uma Sense que eu errei três. Eu já errei quatro. E o capa não sai. Não vem de bocão, não, desgraçado. Não vem de bocão, não, que você toma. Não venha, não. Acho que ele vai rilar, não. Não rilou, não. É, vai rilar. Já dei quatro peitos nele, tropa. Eu tô muito peitudo aqui, tá? Eu vou deixar ele rilar um kitzinho. Então, rilou o kitzinho. Só bora, tentei dar um capa, errei de novo. Minha Sense tem que dar uma melhorada. Tentei dar um capa de novo. Ele não tá me achando. Eu tô indo pro lado, tô indo pro outro. Ele não sabe nem onde eu tô mais. Toma. Ah, errei. Errei e tomei no peitão. Cadê? Vou pro lado, vou pro outro. Toma. Mano, não é possível que eu não tá pegando esse tiro, tropa. Não tem condição, não. Toma. O peitão mesmo. Eita, hora dessa ele tá gritando ainda. Porque eu tô gravando aqui, tropa. Eu nem sei se ele tá gritando aí. Não sei se você tá ligado, eu tô narrando, né? Então, como eu jogo no celular Android, não sai a minha calça. Sai a calça do dolo. O cara vai ser horrível. Mas, a gente faz o que pode, tropa. O burro esqueceu de pegar a doze. Acho que foi nessa que ele esqueceu de pegar a doze. E aí falei, não, você pode ir de doze. Eu vou de desert mesmo. Se garantir, né? Eu falei, não, eu vou de desert mesmo. Não tenho senso nenhum de desert. Dou umas cagadas. Dou. Mas, ó. Tentei dar um capa. Não foi, ó. Já buguei ali. Ai, quase. Saiu o capa agora. Mas eu não tenho senso de desert, cara. Não tem como. Sou muito ruim de desert. Acerta um tiro, tropa. Então, eu vou pra um lado, vou pro outro. Puxa o capa agora, ó. Se fosse um cara que soubesse jogar de desert, era a capa aí. Ó. Ó o tanto de tiro que eu errei de desert. Tá, ô. Puxa o rilar que foi dois peitos. Tá ligado. Deixa eu dar uma riladinha aqui. Já me segue no Instagram, tropa. ArrobaGefimTV. Mesma coisa do canal. Tá ligado. Cadê? Bota o cocão. Bota o cocão. Errei. Só atirei no passarinho, tropa. Mas eu não posso desistir, não. A hora sai. Vou pra um lado, vou pro outro. Já não sei onde ele tá. Tentei dar um capa, tropa. O celular dele trava. O celular dele é uma desgraça. Olha como o filho de uma égua joga. Não tem como. Imagina se ele jogar num celular igual o meu, tá ligado? Eu acho que ele vai jogar duas vezes mais do que eu. Cadê? Olha ele tentando. Deitado, tropa. É abusado. Deitado, querendo me dar capa. Mas beleza. Não acerto um tiro, tropa. Toma. Ah, não. Agora vai. Vou pro lado e peimado. Meu Deus, cara. Não pego um tiro. Cadê? Agora. Peim. Olha isso, mano. Buguei. Veio de bocão. Não acertei um capa. Cadê? Bota o coco. Bota o coco. Não corre não, safado. Vou pro lado, vou pro outro. É agora. Peim. Ave Maria. Meu Deus do céu. É a lenda do X1. É o rei, tropa. Não tem como. 3x0. E na hora dessa ele não sei se ele deve estar me xingando aí na cal. Vou tentar. Ou não sei se eu vou mutar ele. Ou não sei se eu vou deixar, tropa. Mas. Enfim. Bora que tá 3x0. Tamo com o Fiat. É 2 capa e 1 peito, né? Então tá na média, né, tropa. Não posso. Só não posso dar mais um peito. Mais um ou dois peitão aí. Matar ele no peitão. Mas só bora. Vou jogar no gelinho aqui. Cadê ele? Cadê? Tem que bater panela, tropa. É X1 bate panela naquele pico. Apareceu. Bora. Bora. Bora que o menino é perigoso. Vai pra um lado. Vai pro outro. Toma. Ave Maria. Ele falou. Não finaliza não. Finaliza não. Falei. Vou finalizar. Porque é vídeo pro canal, tá ligado? 4x0. Não tem cama. O homem é muito bom, tropinha. Não sei como. 4x0. 4x0. O homem já deve tá me xingando. Não sei. Talvez sim. Só bora. Cadê o outro? Vamos procurar o outro. Tropa, se inscreve no canal dele aí. Não esquece que o homem é bom, tropa. O homem é bom. É porque, tá ligado? Tem dia que você tá melhor do que o melhor, tá ligado? É, isso foi um elogio para o meu jogador que joga na minha line. Ele é muito bom. Toma capa. Ah, não. Errei, tropa. Vou pro lado, vou pro outro. Cadê? Cadê o homem? Capa. Nada. Não tô achando. Eu já não sei onde ele tá. Já não sei onde ele tá, mano. Não tem como. Jocão. Cadê? 4x0. Eu já tô com fome de voo de bocão mesmo. Voo de bocão. Toma. Ai, errei esse tiro. Não é possível, mano. Cadê? Capa. Ah, não, mano. Errei de novo. Meu Deus, cara. Fui de bocão. Cadê? Bota o cocão. Errei. Vai pro lado, vai pro outro. Toma. Só o peito. Puxa pro lado. Passei por cima dele. Ah, buguei. Hum, tomei capa. Tomei capa. Preciso rilar. Deixa eu rilar. Deixa eu rilar. Tentei dar um tiro nada. Deixa eu rilar. Deixa eu rilar. Peraí, 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 peraí. Deu capa, porque eu falei pra ele que deu peito. Que não contou que era pra deixar eu rilar. Aí ele acreditou, né? Bobinho, do jeito que acreditou. Na minha honestidade, deixou eu rilar. Talvez era pra ter ofendido, talvez. Mas também dá um capa, tropa. Tem que matar, né? Tem que dar um capa já, tipo, direto. Morrer direto. Então se der o capa, mas não matar, a gente normalmente deixa rilar, tá ligado? Então só bora. Vai pra um lado. Já tô sem capacete. Se ele acertar um tiro em mim, já era. Puxa um lá, puxa o outro. Esse punho se pega. Esse capa vai ser muito lindo. Toma. Só o peito. Corre. Já me deu um peito. Capa. Peito. Ave Maria, buguei. Buguei, morri. Ave Maria, não lembrei dessa jogada que eu fiz. Não era pra ter deixado rilar não, garoto. Eu comecei a me xingar essa hora aí. Não era pra ter deixado rilar não. Não era pra ter deixado rilar não. Mas, tá ligado. Tem que ser um capa, uma queda. Se dá capa. O cara fica miado ainda. Aí tem que deixar rilar pro x1 ficar insano, né, tropa? Porque vai que ele me mata no peitão também, tá ligado? E eu deixei ele rilar todas as vezes que ele pediu. Então é forma justa. 5x0. Não tô errando um capa, tropa. Não tem como. Só bora. Ó o meu dano pro dele, mas beleza. Tropa, eu juro que esse menino joga muito. É porque eu tava com a sense, tropa. Tá ligado que tem dia que você tá daquele jeito. Não tem quem te pare. E esse dia aí, eu tava assim, tropa. Era um tiro, um capa. Ainda errei uns capas nele, mas... Tinha a hora, tropa, que no x1 era um tiro, um capa. Não dava nem graça, mas só bora. Vai pra um lado, pro Takajilau, que eu não sei onde ele tá. Buguei, foi tudo aqui. Ó o Mário, eu tomei. Toma. Ah, errei. Errei. Agora, toma. Hum, errei. Tá como que você é assistido? Toma. Ah, não vou tomar. Vou morrer. Corre, 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 corre. Cadê? Vem, toma. Ah, o Mário. Nossa, tomei capa. Cadê? Toma. Eu já dei três peitos nele. Eu acho três ou dois. Tem que deixar ele rilar ou eu rilar, né? Deu capa, mas não matou. Então, bora dar rilada, ele tá rilada lá, eu dou uma rilada aqui. Jeitos iguais, tá ligado? Ó, bugou, bugou. Meu boneco tá parado, mas tá rilando. Enfim, só bora. O que tá rilando? Quatro capa e um peito, tá bom. Dá pra postar, não dá, não tropa. Tô virando o rei da M10. Toma. Botou o cocão, toma. Não vai, vai levantar não. Não vai levantar não. Não vai levantar, que é vídeo pro canal. 6x0, tomou um pau. O Irã perdeu pra mim quando eu era todo duro no X1 e agora tá perdendo quando eu virei instaplayer. Tá ligado? O tropa, ele me amassa direto também, só que nem sempre ele grava, tá ligado? Porque o celular dele é ruim, senão ele já teria vídeo no canal também me amassando e tal. É assim, um dia eu amasso ele, outro dia ele me amassa, tá ligado, né, tropa? Então deixa o likezão aí, se você tá assistindo até aqui, deixa o like e me siga no Instagram e não esquece de se inscrever no canal dele. Não se esquece, tropa, fortalece, porque o menino precisa do celular bom, tropa. O celular dele ainda não fica travando em X3, né? Marius, tem que ver a situação, aí tem que relogar, tô ligado que muita gente passa por isso, então deixa o likezão aí e tem vídeo dele lá, tá ligado? Que highlight, você vai ver que o menino é bom, tropa. Só o bora, vai pra um lado, vai pro outro, cadê? Poxa, tô querendo entrar no gelo, cadê? Não acertei nada, não acertei, cadê? Ah, não, errei, tropa, se você quiser, ave maria, toma, bicha, não, é 7 a 0, tá ligado? Se você quiser que eu faça um vídeo em sinal como da capa de M1014, comenta aí embaixo. Então espero muito que vocês tenham gostado, tropa, deixa o like, compartilha pra geral, um dia você ajuda, no outro dia eu vou ser ajudado, não se esquece de me seguir no Instagram e se inscrever no canal dele, porque o menino é muito bom, tropa. Então vou estar trazendo muito conteúdo aqui de esquizão, que você está ligado, que eu estou focado nisso, né? Então é isso, tamo junto, até a próxima e fui! Ah, nunca está tudo, né? Ah, tudo.